Eu esqueci a sua... Mas as pessoas já conheciam você como Ruka? Como apelido? Olha só, vou contar uma história pra vocês. Não, eu nunca tive esse apelido. Eu, na realidade, eu tinha o horror da minha voz. Juro, por Deus, Jesus sabe. Vou contar por quê. Eu morei em Brasília. Meu marido era funcionário federal, foi transferido pra Brasília. Ele tinha um aninho. Aí, na época de colégio, eu coloquei o Rodrigo no compacto no colégio em Brasília e ele estudava no papai, né? Ele já tava... Jardim, né? Aquelas coisinhas. Pra brincar, pra ter ambiente com outras pessoas, porque eu não conhecia ninguém. Aí, eu tinha uma reunião de colégio no compacto das mães, né? E o Rodrigo estava estudando. A minha secretária tinha que arrumar uma pessoa pra pegar ele no colégio e eu aproveitava pra trazer o Rodrigo. E o Rodrigo, na época, eu pagava a Kombi pra levar e eu aceia, porque eu não tinha como levar, levava ele. Eu peguei o ônibus circular pra ir ao colégio. Chegando lá, no ônibus, né? Eu paguei. Quando eu paguei, a minha amiga vizinha, o filho dela também estudava lá no compacto. Aí, eu paguei e passei. No que eu paguei, passei. O trocador, ela com o Cleito no colo, que era o menor dela, mas não tava ainda no colégio, foi infeliz. Virou-se pra ela e falou assim, é ele ou ela? Por causa da minha voz. Pra você? Não, pra mim, a vizinha. Ele falou assim, é ela, é ele ou ela? É, é ele ou é ela. Caralho! Aí, eu ouvi. Mexeu com quem não devia. Eu ouvi e voltei e falei, ela, mãe de dois filhos, e muito bem casada. E peguei minha bolsa, dei na cara dele com a bolsa. Eu me esperava. Eu me esperava. Aí, ele levantou pra querer me agredir, porque naquela época, não tinha, não tinha, não tinha nem Maria da Pinha, não tinha o que tem hoje. Os preconceitos existiam hoje. Era mais difícil, né? Não tinha a delegacia da mulher. Não, não tinha. Aí, dois senhores que estavam no ônibus, levantaram, pra poder me defender. Sim. Aí, ele ainda foi escolhado, você tem que respeitar. Eu, dali pra cá, eu tomei o horror da minha voz. Caralho! Não falava em lugar nenhum. Virou um gatilho. Eu andava no ônibus, eu não falava. Puta que pariu. Eu falava, não, eu nem andava de ônibus, porque meu marido, nós sempre tivemos um carro. Mas, quando eu tinha que fazer alguma coisa, ele trabalhava, né? Aí, tanto é que eu tirei carteira, tirei, pra poder ficar, porque eu não falava. Eu não ia no açougue, eu não ia, porque eu tinha que abrir a boca. Que loucura, gente. Era, é, sério mesmo. Eu tinha o horror. Quando surgiu o S da Perdigão, que todo mundo, que o negócio, eu falei, agora a minha voz é linda. Caralho, eu me arrepiado. Olha aqui. Eu quero que se foda, eu ficar com vergonha de mim. Eu vou ficar com vergonha da minha voz. Deus me deu essa voz. Ah, isso foi, eu fui pra Brasília, em 80, voltei de Brasília em 85. Caralho, tem mais de 30 anos, viu? Esse tempo todo, e hoje você... Não, olha só, eu fui diretora da Vila Isabel, da Escola de Samba Vila Isabel. Daqui pertinho. É, eu falava, não tinha problema, porque eu não falava em microfone, eu falava, né, balu, Escola de Samba, assim, né, mas, eu não vou dizer que eu não falava, eu não falava assim, dentro de ônibus. Socialmente, você não... Dentro do mercado, e eu não estivesse, numa pratebeira, e você estivesse do meu lado, você não ia falar. Eu, vamos dizer que eu não estivesse chegando o preço de alguma coisa, a validade. Eu não perguntava. Não pede informação. Não, não pedia, não pedia, eu tinha vergonha, eu não queria, de novo, pra ter o constrangimento que eu tive dentro daquele ônibus. Ou daquele filha da puta, daquele trocador. Olha, eu rezo muito pra que esse cobrador esteja vivo, e esteja assistindo isso aqui agora. Pra esse filha da puta ver o que ele fez na vida dessa moça. É. E ela dando a volta por cima, agora pra mim é o melhor de tudo. É, porque eu tô com 72, eu vim de 85 pra cá, isso foi, não foi 85, isso foi em 82, 83, olha quantos anos. E hoje você... Ele me causou esse trauma. E hoje você é querido na internet por causa da tua voz. Por causa da voz. Aí hoje eu não tenho vergonha de falar, é ele ou ela? É a minha buceira. É isso. É isso. É ele ou ela? Minha buceira. Olha aí. É ela. Não, porque eu não tenho preconceito, eu não tenho nada na minha vida, nada me aborrece. Eu não tenho... Gente, eu sou tão normal, tão simples. aí as pessoas te fazerem, te causar um constrangimento, é muito ruim, porque você fica, eu falo, não falo, e sabe, eu não falava no ônibus. Que loucura. Às vezes as pessoas, elas acham que não, mas um comentário acaba com a vida de uma pessoa, né? Acaba. Por isso que assim, é muito legal hoje olhar pra Regina, que faz humor pras pessoas, que faz a frase do dia, com a voz dela. Com o maior carinho. E que assim, as pessoas imitam, né? E você não leva a mal. Não. Mas o mais legal é isso, você colocou o Regina Rouca no nome. Quer dizer assim, eu tinha vergonha disso, então só de raiva, eu vou ser a Regina Rouca. Você deu a volta por cima todos os 72 anos. Todos os 72 anos. Total, isso é maravilhoso. Eu dei a volta por cima, porque eu, eu, eu passei muito constrangimento, isso me fez de muito mal, na realidade, não foi constrangimento. Eu imagino. Constrangimento naquele momento. Aham. Ah, e tem um detalhe, quando a volta, que eu termino a reunião, quando eu entro no ônibus, que é o drogador? O filho da puta. Era circular o ônibus. Puta que pariu. Eu fiz, entrei, paguei, ele olhou pra minha cara, eu falei, quer ir a volta bolsada, eu te dou a volta bolsada. Boa, boa. E era fichinha. Não era fichinha, não, era aqueles papelzinhos, aqueles, que você pagava no ônibus, né, dava aqueles, não é da tempo de vocês, aqueles papelzinhos, né, pra você provar, que você tinha, você pagou o ônibus. Eu ia pra praia com as minhas netas, as duas filhas dele, pra Copacabana, eu comprava, pagava pra mim, pra elas, pra poder delugar, pra elas sentarem. E elas pequenininhas. É, aí vinham, dá pra tirar ela, dá e dá o caralho, pra ter a passagem dela. Eu vou te dar a passagem dela.